Já recebe autorização, vai para a cobrança, o zagueiro correu lá para dentro do gol, Alex foi para a bola, cobriu a barreira! Gol do Curitiba! É dele! É de Alex aos 49, torcedor do Curitiba! Alex, um para o Curitiba, um para o Vitória! Uma bola espetacular do capitão do Curitiba! E sim, deveria fazer um gol no Curitiba, esse alguém sem dúvida nenhuma é o Alex, é o grande ditaque!